E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Mais um, Personagens de Santa Bárbara. E tem muita gente com histórias excelentes, mas pra trazer aqui, viu, é um trabalho. Mas hoje nós conseguimos Paulo César Delbu. Irmão, muito obrigado, viu? Valeu, Miguel. Estamos aqui pra falar um pouquinho da história nossa. Obrigado por ter aceitado. Com certeza, eu sempre falo que com o passar do tempo, as histórias contadas aqui, elas vão ficando ainda mais importantes para que nós possamos conhecer a cidade. Eu sempre falo, a cidade que foi construída, que está sendo construída e que será ainda construída por pessoas que fazem da nossa terra a terra da amizade. 59 anos ontem, dia 9 de maio. Bem-vindos? Isso, bem-vindos, bem-vindos. Muito trabalho, né? Eu sempre fui um cara que eu trabalhei demais. Comecei desde os 14 anos e até hoje trabalhando. Fui professor por 21 anos. Então, trabalhei em jornal, fui redator esportivo, trabalhei em rádio, trabalhei na área administrativa da Fundação Rombi, fazendo eventos, depois na indústria, na área de segurança. Trabalhei na área de segurança. Turatou o Furo Magalhães. Caramba! Barbarista da Gema? Barbarista da Gema. Vila Pires, nasci no Hospital Santa Bárbara. E quando nasceu? Nasci no Dia das Mães. Dia das Mães. E o sexto filho, o sexto homem da família. Quantos irmãos? Seis homens. Então, você é o último? Eu sou o último, pois sem a Vete de criação. Ah, sim. Nós somos em sete hoje, o mais velho morreu, somos seis, né? Seis. Vivos ainda hoje, seis. E quando nasceu, morava em qual bairro? Vila Pires. Na Vila Pires mesmo. Ah, então morro. Eu moro a casa lá. Ah, nasceu e já ficou no bairro mesmo. Vila Pires era sempre parente. Era minha avó na frente, minha tia, outra tia na esquina. Então, tudo ali era família. E ainda é. A infância foi ali. Foi ali, Vila Pires. O primeiro que eu entrevistei nesse programa aqui foi o Sérgio Margato. Meu vizinho. E ele... Era isso que eu ia dizer. Era o Sérgio na idade, a mesma turma. E ele se recordava quando ali era uma barroca, não tinha nem o Edsonanto. Vocês brincavam tudo ali. E aí, onde é hoje a terminal rodoverão, a barroca ali. Tinha o Rapadão do Ulisses, que jogava o campo. Tinha outro no Pacheco, que era a menina de água. Tinha Campinho ali também. Sempre ali, a Vila. Libai, a Sérgio Margato. Tudo ali. Que interessante. E na escola? Qual escola que você estudou? Eu comecei a estudar no Gabriel, acho que até a quarta série. Depois a quinta, sétima, no Ulisses Valente. Depois, quando eu jogava basquete, piracicaba, tinha que mudar para o Rio Home. Então, eu fiz aí a oitava série. Depois o colegial, não é o Rio Home. Aí, saí com 17 anos aí na faculdade. Faculdade de Direito, Unimap. Fiz o curso de Direito quatro anos. Mas depois eu não trabalhei na área de Direito. Nunca quis. Aí, eu trabalhei na área de eventos, formação home, jornalismo, comunicação. Daí, trabalhei no Jornal do Oeste. O primeiro emprego foi no Jornal do Oeste. Jornal do Oeste. Isso depois... O Belani. O Belani era o redator esportivo do Jornal do Oeste. E o Belani estava saindo de Santa Bárbara para ir para Dayatuba. Estava saindo da prefeitura e tal. E ele que me indicou. Eu era representante de futebol. No antigo D7. Tanto esses jogos, maiores jogos, com 14 anos. Eu não era representante. O Belani, que era o meu chefe. Mas representante. Eu não vim para a prefeitura. Apenas fazia final de semana os jogos. Aí, ele que me indicou para fazer no lugar dele, no Jornal do Oeste. Fazer esportes. O jornal era três vezes por semana. O Rubinho Farnasari era o editor. A Graça trabalhava também. E eu fazia esporte. Foi ali que eu comecei nessa área de comunicação. Provavelmente dito. No Jornal do Oeste. Indicação do Belani. Mas depois o meu chefe era o Rubinho Farnasari Jr. Quantos anos? Eu entrei no jornal 16 anos. 14 já representam. 16 eu entrei no jornal. E foi uma oportunidade? Ou era realmente algo que tinha de sonho? Ah, a vida tem uma coisa. Você não tem controle. Eu acho que vai surgindo coisas. Eu gostava de fazer aqui. No Jornal do Oeste. Eu fazia. Era só. Não era funcionário. Ficava fixo. Você fazia. Aí disse. Eu tinha que fazer uma página por dia. Por três vezes por semana. Aí eu comecei a estudar. Direito à noite. Continuava no Jornal do Oeste. Daí o Molini. Viu do Jornal do Oeste. Que estava fazendo o jornal. E que a Fundação Home estava montando um departamento de esportes. E tinha muito evento. E chamou. Convidou para ir para a Fundação. Daí continuava no Jornal do Oeste. Fui trabalhar na Fundação Home. E estudava à noite. E à noite naquele tempo a faculdade era de sábado também. Trabalhava de sábado, domingo na Fundação. Não tinha muito evento. Eu entrei nessa unidade de eventos. Fazer campeonato. A Home. Jogos operários. A Home é aquele tema. Estavam falando. Mais 5 mil funcionários. Não era hoje. Era um grupo. Na época Santa Bárbara. Era Santa André. São Paulo. Era mais de 5 mil funcionários. Então era uma coisa muito forte. Dali. Eu fui para a Indústrias Home. Daí fui convidado pela equipe. Para trabalhar na segurança da Indústrias Home. Na parte administrativa. E a doutora Adolfo Magalhães. Que era delegada regional. Era o responsável. Junto ali. E eu trabalhava com ele. Fiquei acho 2 anos ali. Aí eu saí da Home. Fui para a prefeitura. No governo Romani. Trabalhei. Que ano isso? O Romani foi em 92. E 2. Não. Não. Antes. Em 92. Eu fui candidato a prefeito. Verdade. Em 88. Em 90. Acho que eu fui na prefeitura. Aí fui trabalhar na assessoria do gabinete. Aí teve um problema. A funcionária na época da cultura. Preciso afastar. Uma gravidez meio complicada. Preciso afastar. E eu fui substituí-la. Na cultura. E nisso. Aquelas loucuras minhas. Comecei. Fiz um monte de coisa diferente na cultura. O romanino quis que eu saísse. Quis que eu continuasse. Fiz o carnaval. Um monte de eventos fazendo ali. Aí eu fiquei na cultura. No governo romano. Dois últimos anos eu fiquei como secretário de cultura. Não era secretário. Era departamento. Acho na época. Um monte de festa. Eventos. Grandes. Então. E aí foi pegando experiência. Foi tendo mais criatividade. Daí da prefeitura. Daí foi candidato em 92. Como essa história de ser candidato? Porque veio do mundo da comunicação. Veio para a prefeitura. Não podia reeleição. É importante que as pessoas entendam isso. É o romanino. A reeleição não é como era hoje. Eu tinha 27 anos. Um cara solteiro. Cidade conservadora. E estava naquele período. Só tenho que contextualizar um pouco. Eu fui candidato. O Carlinhos Reis foi na campanha. Tudo isso. Então uma equipe nova. Que era. E naquela época. Tinha acontecido o impeachment do Collor. O povo 90 elegeu o Collor nisso. 92 acho que foi. Que ele teve o impeachment. 92 da eleição. A impeachment em 92. Foi no começo do ano. E aí tinha eleição municipal naquele ano. Verdade. E naquele ano o povo decidiu que ele não queria jovem. A renovação não tinha dado certo. Cocó. Então aqui na região todo mundo ganhou. Limeira ganhou o Jurandir e Paixão. Que voltava. Em Sumaré ganhou. Denaday. Não vou dessa. Não sei se era o Simão. Acho que foi. O Simão. Ou se é o Martins. Mas eram os dois que revisavam. A americana foi o Frederico. O Piracicaba também foi. Alguém é mais antigo. Do Tami acho que foi. Então toda a região foi. E eu era jovem. Mas mesmo assim eu tive 11% dos olhos. Caramba. Mas foi uma campanha bonita. Porque naquela época ele ia ter showguício. Meu irmão era diretor da Rádio América. Conseguia muitos artistas de graça. Digo tudo. Tudo. Mário Batista. Alexandre Frota. Conrado. Então artistas. Tinha o Zinho Alessandro que é irmão do Chitãozinho e do Orlando Leonardo. Então foi uma campanha legal. Entendeu? E nessa eleição. Eu falo até hoje. O grande erro do Zé Maria foi nessa eleição. O Zé Maria era deputado. Estadual. Primeiro deputado de Santa Maria. E o Zé Maria veio ser candidato a prefeito. Se o Zé Maria tivesse apoiado a esposa ou qualquer outro da equipe dele. Certamente ele ganharia a eleição. E ele continuaria como deputado. Foi nessa eleição que ele saiu. Ele teve que renunciar. Sim. Porque ganhou o prefeito. Daí não. Acho que ele nunca mais depois tentou novamente. Não. E daí já teve problema nas outras eleições. Porque teve essa marca que ficou. Sim. E a Rádio Brasil. Onde que entra a Rádio Brasil? A Rádio Brasil foi 22 anos. A Rádio Brasil foi 22 anos que eu estou aqui. Mas era da família? Não. Nós compramos a Rádio Brasil. O Natália quis vender nessa época. O Nathalian foi intermediário. e tal. Aí foi. Meu pai tinha acabado de falecer. Meu pai gostava muito de rádio. De cururu. Ele reclamava muito de espaço. O cururu. E a gente resolveu entrar nessa aventura aí de rádio. Eu tinha trabalhado na FM. A FM nós fizemos lá no governo 97. e hoje no Brasil. A FM era líder da região. A Rádio Santa Bárbara FM. Tinha uma programação muito forte. Eventos. Tudo isso. O maior top que foi. Foi nessa época a Santa Bárbara FM. Quem está lá hoje. O Baroni. Heraldo. O que viveu. O Martim de Castro. Que estão lá hoje. O Sr. Marcio Rangel. Faleceu recentemente. Era o diretor da Rádio. A Rádio foi um estromo. Esse período de quatro anos. Tinha uma programação forte. Era Flávio Barbosa. J. Alves. O próprio Marcio Rangel. O King de Fogo. Entendeu? Tinha uma programação diversificada. Noito Ricardo. Então era uma rádio muito forte. A audiência. Ganhava das rádios americanas. Legal. Tinha uma ideia naquela época. Então daí nós... Nesse período ali. A Dius ganhou o Álvaro. O Álvaro quis fazer uma equipe nova. Mas eu não posso reclamar disso não. Porque eu nunca quis ficar no governo. Sim. Acho que ele não ia cumprir comigo. Também como não cumpriu com ninguém. Na época. Estou falando porque eu coordenei a campanha do Álvaro. Então eu sabia o que tinha o acordo feito. Comigo. Ele veio conversar. Pediu. Eu falei que não queria nada. Então eu não posso falar nada nesse ponto. E descumprimento. E descumprimento. Comigo não. Porque eu não... Estava nesse almoço. Que nós estávamos. Álvaro, eu e... César Rossetti. Falecido já também. Que ele perguntou o que eu queria. Ele pediu que eu coordenasse a campanha. Fizesse. E tudo eu não queria. Porque daí eu tinha... Eu estava fazendo mestrado nessa época. Comecei a fazer mestrado. Eu fazia uma pós-graduação na Cássica de Comunicação de Jornalista. E tinha entrado... Ia entrar no ano seguinte mestrado. O professor Adolfo Queiroz. E convidou para fazer mestrado. Eu tinha começado a aula. Nesse ano também, em 2000. Em Rio Claro, no Clareteano. Então, desde agosto de 2000, eu comecei a lecionar no ensino superior. Na área de comunicação. Sim. E eu acredito que nós temos as diversas... Daí eu trabalhei antes. Daí eu fui trabalhar com o Chico Sardegui. O Chico era deputado federal. Eu fui o coordenador político do Chico em Americana. O escritório dele é aqui. Não em Brasília. Aqui. Fizeram com a eleição. Daí eu trabalhei até 2002. Naquela eleição, com o Chico ter a maior votação da história dele. 102 mil votos. O Chico teve como deputado federal. E não entrou. Ficou suplente. Porque aqui é a questão do coeficiente eleitoral. Entrou e o deu de Americana com 280 votos. O Chico, com 102 mil votos. Não entrou. Por conta do Enéas. Do Enéas. Tudo isso aí. Do coeficiente eleitoral. Aquelas coisas todas. Quando a gente fala das diversas atividades, né? Hoje o pessoal fala, pô, o professor Paulo, o diretor da rádio, o ex-secretário de cultura. Tem diversas questões aí que as pessoas identificam atividades que você fez. De todas. Qual você diz assim, se é possível, que foi mais prazerosa? Eu sou de... Eu sou o cara que vive o momento. Entendeu? Fala assim, ah, na cultura eu gostei pra caramba. Quer voltar? Não. Não quero. Não tem porque eu já fui. Eu gosto muito de buscar coisas, desafios diferentes. Fui diretor da União Barbarense. Fui gerente da União Barbarense. Antes disso, nesse período de rome, eu fui diretor social da União. Toda essa arquibancada que teve, tem meu dinheiro ali. Quem era o presidente da União? Quem me levou pra União foi o Adilson Basso. Com a Dilson. Na eleição de 92, 93 eu fui com a União. A Dilson foi lá me convidar pra ser diretor social. Eu fui ser diretor social da União. Depois, eu fui ser gerente da União. Entendeu? Que aí era o social e o futebol? Social. Gerente do clube. O social do clube todo. Assinando o baile da Bahia da União Barbarense, com 15 mil pessoas lá dentro. Eu lembro muito do baile das torcidas. Sim, foi lá me fazia. Era algo sensacional. Fazia escola de samba, tudo isso. A União, na época, tinha mais de 4 mil associados. E tinha aquele tempo que jogava só pra você... As piscinas. Não tinha piscina em chá, como hoje nessa época. Então, em setembro, a turma voltava a pagar mensalidade. Pra frequentar as piscinas. Então, sim, fazer reforma. Aí, o que nós fizemos? Trouxemos o bairro da Bahia da Bahia de Novembro pra setembro. Início de setembro, pra turma voltar a pagar mensalidade. Aí, foi um sucesso. O bairro da Bahia tem diversos bairros. São de frutas, bandas de qualidade. Então, terminamos o salão da Três. Nessa época, tinha começado. A União tinha começado o salão. Nós só terminamos. Arremate, acabamos. Aí, reformamos o clube. Reformamos o salão. Fizemos todas as quebrancadas metálicas de cimento nós que fizemos. Fizemos a Dius. Depois a Dius veio o Jefferson. Depois veio o Roberto Mantovani. Então, foi um período que eu trabalhei e gostei muito de lá. Fizemos bingos. A União tinha todos os documentos de dívida. Não tinha dívida. A União não tinha dívida. Não é que não tinha dívida. Todas as dívidas que tinha, tinha processo trabalhista, a gente ia lá e matava. Fizia acordo. Sim. Matávamos tudo. Então, era uma equipe. Eu era membro disso. Nem se perdi um outro detalhe que é interessante. Eu falo da perseguições políticas. Como eu tinha sido candidato e o Zé Maria ganhou o prefeito, a União não teve que não tinha apoio de nada da prefeitura. Porque o Paulo estava lá. Entendeu? E a União preferia ter o meu trabalho. A União, que eu falo, é o grupo que estava lá. Do que ter o apoio da prefeitura, porque era só de falar, não era de fazer. E, às vezes, o recurso, claro que é importante, mas você tem o conjunto todo da obra. Eu acho interessante essa questão que você fala de viver o momento. Até porque parece que pega as más. Mas, quando você volta para os lugares, o tempo não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. As coisas não são mais as mesmas. Mas, com certeza, a docência, a parte da secretaria, da rádio, são todas áreas importantíssimas. Hoje, a minha prioridade é o que eu quero. Ter um pouco mais de qualidade de vida. Viajar bastante. Viajar bastante. É isso que eu quero. Entendeu? Quero com a rádio. Tenho alguns objetivos com a rádio ainda. Sabe que veio um momento difícil. Pandemia foi um negócio trágico. Verdade. Você entendeu? A gente quer alguma coisa. Eu gosto de ter novidades, de fazer. Essa mudança da AM para o FM, em relação à rádio. O que que, claro, fora o alcance, essa questão toda. Qualidade de som. Qualidade de som. O grande problema é o financeiro. As grandes empresas não tinham investido mais no AM, por causa de qualidade de som. Lá no governo Dilma, a Dilma fez uma frase que falou que ia acabar com a AM. Desculpa. Aí ia mudar. Mas isso foi um processo lento. O nosso começou ano passado. Mas ela falou essa frase no governo dela, oito anos atrás. E aqueles agências, os grandes anunciantes, sentiram que aquilo acabou. Então, o rádio AM não tinha mais verba de nada. Dos grandes anunciantes. Acabou. Agências grandes. Acabou. Então, você. É uma questão de sobrevivência. Tinha muitas rádios que tinham o AM e o FM. Então, o FM bancava o AM. Beleza. Mas quem não tinha só a AM, que é o nosso caso, como a aqui é a Micana, a outra nossa aqui é a Luz. Nós ficamos em uma situação extremamente complicada. Porque aí que tem um projeto da ESP, o CAP, que é assessor do Ministério, conseguiram isso para acomodar. E foi a questão do estendido. Para se acomodar. Essa região nossa de São Paulo não tinha de ao livre na questão do FM. Então, por isso, nós temos o estendido. Por isso que nós vamos ficar cinco anos ainda com a AM no ar. Porque tem muita gente que tem rádio antigo que não consegue pegar o rádio estendido. Mas lá no Brasil, hoje, a FM, a AM, então, sempre ia e vai buscar. Então, é um desafio agora. Qual é o desafio? Nós não podemos perder o público que a gente tem. Claro, no Brasil mesmo. A AM era muito forte a audiência. Não tinha o faturamento, mas tinha audiência. A gente tem noção disso. E nessa transformação, nós vamos fazer algum erro como algumas rádios fizeram. Ah, vou virar 100% efeito de programação. Ela perdeu, perdeu a identidade, perdeu o público que tinha. Até para você conquistar, não é fácil. Nós estamos tendo uma mudança lenta, gradativa, para você não perder o público que você tem. E nessa criatividade também, o portal OSB Notícias fez 20 anos. 20 anos. O portal foi outro desafio. Na época, nós lançamos o portal. Ah, tinha gente que tirava piada. Ah, o site do clube Barbalense, quem cuidava na época, falou assim. Ah, nós temos lá 2.500 por mês de acesso. Entendeu? E isso não consegui nunca. E seis meses depois, eu não consegui isso por dia. Hoje, o OSB tem um movimento por dia de 15 mil acessos únicos, quando não tem nenhuma desgraça na cidade. Tem uma desgraça, vai para 25, 30 mil. Então, o OSB hoje é muito forte. Talvez eu possa, com certeza, falar para você, em veículo de comunicação de Santa Bárbara, o OSB disparado é o maior. E completou 20 anos. 20 anos. E a gente, às vezes, não vê a notícia por trás da estrutura toda que tem para ser feito. Desde um programa como esse, que nós temos o técnico, nós temos depois a edição, o trabalho todo feito. Mas, Paulo, tudo isso que nós estamos conversando aqui, da colaboração que você e a tua família, inclusive, tem até nome, né? Acho que é a tua mãe, para essa... Teu pai? Teu pai do Centro Cultural, né? Que nós fizemos. Eu tenho muito trabalho. Turma, na minha época de quatro anos de cultura, o Centro Cultural do Romano, conquista nossa, é uma época que estava largada, abandonada, ninguém queria. Eu fui lá, reformei, fizemos o Centro Cultural. Aí, como meu pai faleceu, a Câmara propôs que o nome fosse dele, que meu pai tem uma vida cultural aqui em Santa Bárbara muito forte, São Curu, o que ele fazia. Tanto que o Joey contou uma história... Sim, o Joey estava junto com o meu pai faleceu. Quando o Joey me contou... Isso, o Joey estava junto. O Joey era amigo, era pessoal do meu pai, sempre. Os cavalos, o público cavaleiro, quando o Joey acidentou, a questão da visão dele, meu pai estava com ele. Ele falava com muito carinho de sua parte. Isso, eram amigos assim, frequentar a casa, e meu pai faleceu cantando, Curu. O que ele mais gostava de fazer... Fazer, e ele cantou... Fique em você com Deus, que eu vou com a Virgem Maria e caio morto. Cantando, com 69 anos. E tanto ele quanto a sua mãe, vocês todos, muito católicos. Sim, sim. E isso vem da família, mais da mãe, mais do pai, ou digamos... A mãe, sempre a mãe que mais tinha, né? Mas meu pai gostava muito de cantar em igreja. Meu pai era um menino cantador de Curu na questão da Bíblia. Meu pai sabia muito a Bíblia. Meu pai era convidado por padre, pôs o divino padre, para fazer o sermão em igreja cantando. Cantando, de repente. Então, ele cantava muito bem nisso aí, entendeu? E ele tinha... Meu pai tinha uma coisa que reclamava muito. Na época, uma falta de apoio. Não tinha apoio, não tinha isso, entendeu? Reclamava de divulgação. Meu pai era muito amigo do Sérgio. O Sérgio é o que dava. Estava aqui na Rádio Brasil na época. Que dava espaço para o Curu divulgar. Entendeu? Você tem, entre os irmãos, um padre. Sim. Hoje é o mais velho. E vocês todos... Desde 10 anos, o meu irmão já, desde 8 anos, fazia procissão. Fazia toda a molecada do bairro acompanhar a procissão. Minha mãe tinha que fazer a batina para ele. Porque desde 8 anos ele queria ser padre. Com 10, ele foi para o seminário. E na época não tinha. Foi para São Paulo. E os seus pais o apoiaram, obviamente. Porque eu digo que as famílias, elas acabam sendo aquilo que os pais são. E a gente vai se formando em torno. Porque o Aurelio também é sempre esportista. Você chegou a ser profissional com basquete? Não. Eu fui campeão do estado, mas infantil, mirim. Jogava para o clube de campo de Grascava. Mas no campo? Fiquei campeão do estado. Daí parei. Aí você muda a sua vida. Eu fui só nessa fase aí. Mirim, infanto, juvenil. Mas que eu fui. Depois eu parei. E tanto que depois no jornal foi escrever sobre esporte. Esporte. E nessa... Eu acompanhava todos os Jogos União. Se eu pegasse, eu tinha a ficha técnica de todos os Jogos União. Eu fazia manualmente. Eu não tinha computador. Essa época fazia. E gostava de assistir? Sim, sempre. Eu perdi os Jogos União. E hoje? Hoje não mais. Aí, até lá é isso que acontece. Eu fui presidente do Conselho da União. Quando a União virou óbito. Vendeu para o B. Eu era presidente do Conselho. E aqui foi um processo... É, eu creio. E foi um processo traumático. Que eu não gostei de como foi feito. Então, eu afastei. A partir dali, eu não... Mas apoia muito ainda, né? Apoio. Eu sou sócio da União. Ainda pago. São os poucos sócios que tem a União. Eu pago mensalidade da União. Eu não vou, eu não frequento. Mas eu faço. Ajuda o que pode fazer. Processo tombamente. Defendo. Que eu acho que é uma maneira de você defender. Agora, eu sou muito crítico à administração da União Barbarense. Aquilo, eu acho que foi um negócio meio planejado. Para deixar nisso aí. Para virar o que está virando. Para acabar com o campo mesmo. Acabar com o estoque. Eu tenho essa linha. Então, eu respeito e fico na linha. Torço para o União. Ouço o jogo na rádio. Aqui acompanho. Televisão. Faço tudo isso, eu faço. Mas fui no ano passado, no Rio Branco. Foi o primeiro que eu fiz muito tempo. Tenho seis cadeiras cativas. Entendeu? E o trabalho que você consegue fazer hoje também cultural. Nas viagens. Sim. Já teve. Tem a parte profissional. Mas tem a parte também de promover a qualidade de vida que você busca. Porque, Paulo. A gente vai direcionando a nossa vida. E às vezes a gente tem conversas fora do ar. Porque a gente faz o que faz ainda. Porque tem muitas coisas que quando você vai falar em qualidade de vida. Vai de encontro. Se choca a qualidade de vida. Essa questão mesmo de querer ajudar as pessoas. Você tem aqui dentro da rádio programas jornalísticos. Que a própria prefeitura se chateia. Por conta das vezes de levar essa verdade. E as viagens também é uma forma de encontro. Dessa qualidade de vida. Qualidade de vida. É fundamental. Porque quando você está viajando. Você está com a cabeça boa. A melhor coisa. Você vê na televisão. O maior que você for. Porque é legal. Já conhecia. Foi aí. Porque isso você trabalha a cabeça. Você tem a área de... Isso ajuda muito a saúde das pessoas. Então a viagem é isso. Eu gosto demais. É uma coisa que dá prazer para mim. Tudo bem que eu sou perfeccionista. Minha viagem é para pacote. Alguns estão reclamando. Ah, a viagem do Paulo é mais cara. Não. Porque o Paulo faz uma viagem. Eu sou perfeccionista. Então o grupo tem que estar todo fechado. O que é fechado? Tem desde o serviço de bordo. Desde o guia local. Feito. Desde o almoço. Todo mundo junto. Tudo incluso. O que esse negócio faz? Ah, você vai a uma viagem de operadora. Combra. Ah, é barato. Mas não tem nada incluso. Não tem passeio incluso. Não tem almoço incluso. Não tem nada. Aí você vai pagando. Vai ficar uma muito mais cara do que a outra. Mas tem pessoa que não sabe fazer. A minha não. A minha é coletiva. Eu faço grupos fechados. O meu é grupo. Não é viagem individual. Não faço isso. Não concordo com agência nenhuma. Eu faço grupos iliais que eu posso fazer. E Santa Bárbara para receber? Porque, por exemplo, nós somos a única cidade fundada por uma mulher. Nós temos as histórias, por exemplo, se nós pegarmos as igrejas. Tem da Usina Galvão. Sei que é particular, mas tem da Usina Galvão. Tem da Usina Santa Bárbara. E tem a parte da cultura gastronômica dos restaurantes que nós temos aqui. E pensando na cidade para receber pessoas. Ali falta a estrutura. Santa Bárbara, nesses 12 anos, vamos falar assim, eu acho que é um pouco mais de 12, mais 4, 16, parou no tempo disso, do turismo. Ela está falando agora, ah, de tal, não faz. No meu tempo, estou falando em 97 a 2000, a Graça trabalhava com a gente. Eu dizia, eu conheço Santa Bárbara. O que é conheço Santa Bárbara? Tem muita gente que não conhece Santa Bárbara. A maioria da população não conhece Santa Bárbara. Nós fazíamos de graça todo domingo. Um domingo por mês, fazia um, dois, quantas pessoas tivessem, e levava para uns pontos turísticos em Santa Bárbara. De graça. Trabalhando. Mas isso é trabalho. Mas tem muita gente aqui que hoje não quer trabalhar. De graça. Fazia o povo do Câncer do Zônico, levava. Santo Antônio, trapezeiro, aqui na Mata Comanche, em frente do Curio da Rôme, na Lagoa Azul, no Buraco do Padre, na questão do cemitério do campo. Entendeu? Fazia esse tour para o Santa Bárbara. Eu conheço Santa Bárbara. Você está falando 16 anos atrás? Ah, eu estou já vindo, mas tinha. Depois, no governo, no povo do Marcos, então estamos retomados também. Mas isso, hoje parou. Você não tem hoje para trazer. Ah, deixa eu convidar a gente para ir para Santa Bárbara. Cadê a estrutura? Desde hotel até aonde? Hotel, banheiro. Onde eu fui. No pontos, tem que ter banheiros. Tem que ter estrutura para o local do turismo. Tem. Você entendeu? Então, isso falta. Ah, não estou fazendo o Cê. Mas fica sempre aquela discussão. Teoria, reunião, prática, não está fazendo. Isso é triste. Estou falando com triste. Então, Santa Bárbara tem algumas coisas que eles procuram fazer eventos. Não tem programa fixo de cultura, de turismo. Tem que ser permanente. Perfeito. Eventos importantes, mas se nós tivermos programa, a gente consegue avançar. Turismo. Vamos falar, ah, o festival gosta de todo nome. É turismo. Legal, legal. Mas essa forma está correta? Vai conseguir atingir o objetivo? Não vai. Por que não? A América é um exemplo. Uma administração do Diego Canadá. A Maria Amélia, que foi realizadora do festival ali americano. Boteco. O que a americana gerou de emprego que novos botecos bairros americana fez? Por quê? Você faz no local. Não tira o carro do local. Você tem que conhecer o local dele. Porque o local dele, se for conhecer, você vai avaliar o banheiro. Você vai avaliar o atendimento. A iluminação. Se ele tem questão de ter cantor lá. Então, a hora que você está gerando emprego no local. Se eu gostar do local, eu vou voltar no local. Então, o que a prefeitura faz? A prefeitura tem que divulgar o local. Quem está participando, o prato principal seu, qual você vai destacar. É isso. Não, mas aqui quer fazer um evento que custa muito mais caro. Por que será? Não sei. Não justifica isso. Você tira o cara com o prato, você vai alocar a tenda, alocar a barraca, alocar palco, alocar som, alocar tudo isso. Entendeu? E você não sabe onde é o local. Para você ir. Porque o cara tem que sentir o local. Porque é o local dele que é o ano todo. Não é um final de semana que vai mudar a vida dele. Não é um prato ali, uma carne. Ele tem que ir no local dele. Então, o festival de boteco, correto, é no local. Porque no local você tem toda a estrutura. Mas aqui em Santa Bárbara, você tem muito local que não tem banheiro? E tem alvará. É só saber. Um monte de Santa Bárbara tem. Você vai lá e não tem um banheiro. Um banheiro para 100 pessoas. Que tem no próprio código de postura. A lei não é. Mas faz vista grossa. É amigo. Eles ficam e ignoram. Isso acontece. Mas isso você fala, é o quê? A pessoa vai de uma vez. Está com uma mulher junto. Ela não vai num banheiro desse. Entendeu? Banheiro químico, infelizmente, é só para o desespero. É. Então, quer dizer, isso se afeta. A pessoa acha que está tendo vantagem, mas está perdendo. Porque hoje, essas coisas têm que ter qualidade de atendimento. E ter banheiro limpo. Ter bons garçons que atendam. Entendeu? Mesa limpa. Perfeito. Ambiente bom. Isso é pensar estruturalmente. Santa Bárbara, por exemplo, já teve, inclusive, time de basquete profissional. E hoje, qual que é a dificuldade? Tudo virou muito mais comercial. É trabalho. É vontade de fazer. Trabalhar. Porque, olha só. Eu lembro quando nós tivemos grandes atletas que jogaram da seleção. E nós tínhamos vontade de ir assistir. Lotava. O salão de Santa Bárbara sempre lotava. O próprio Jogos Regionais. De Janeiro, que recebeu. Esse terra da amizade foi nós que lançamos nos Jogos Regionais. Santa Bárbara foi campeão. A única vez só que Santa Bárbara foi campeão geral. A divisão de Campinas foi aqui, os Jogos. Eu fui o presidente da comissão. Nós colocamos internet. A gente não tinha. Colocamos em todas as escolas. Internet com boletim eletrônico. E a estrutura para receber foi feita nas escolas hoje. Foi feita nas escolas. Virou a terra da amizade. Começou ali a terra da amizade. Nesses jogos aí que nós tivemos aqui em Santa Bárbara. A Césia aqui. Nossa, estrutura. Foi muito grande. E tem muitos programas que até você coloca de forma recordando. Algumas coisas que foram feitas. Até mesmo nessa questão da cultura e da música caipira. O Canto Santa Bárbara que a gente fez aqui há 25 anos. Faz 25 anos. Olha só. 25 anos atrás você fazia um programa de auditório. Que o Faustão fazia na Globo até 4 anos atrás. Que é toda a estrutura de 500 funcionários. Uma equipe de 7 ou 8 funcionários da cultura. Fazia todo domingo um programa de auditório. No auditório da prefeitura que hoje se chama Detinha Daione. Um programa das 9 ao meio-dia de graça. E sempre uma homenagem a uma pessoa que trabalhava com a cultura. Porque é duro. Você homenagear a pessoa depois que morreu. Você tem que homenagear a pessoa de vida. A gente fazia isso. O Sérgio fazia poesia. Tinha uma produção. Depois da TV Cultura fazia a vida da pessoa. A família falando. E todo esse material foi deixado no centro de memória. Que nós fizemos também no centro de memória. Porque Santa Bárbara tinha uma mania. Os prefeitos levavam tudo embora o material. Virava com o pessoal. Nós fizemos centro de memória. Que era para manter toda viva. Eles tinham todos os materiais. Todos. Vá ver se você encontra uma fita. Destruíram tudo. Não é destruir. Abandonaram. E fita cassete. E você não cuidar. Destrói. Porque dá trabalho. Você digitalizar. Hoje tem equipamento para isso. E a prefeitura tem funcionário. Tem tudo. A TV estava montada. Fecharam a TV. A TV foi eu que montei também. Que é uma outra questão importante da estrutura pública que nós tínhamos. Porque, por exemplo. Eu me lembro quando o estudante é verso vivo. Sim, também é meu. As coisas que você tinha. Fora a... Via Cruz é meu. Tudo eu comecei. Via Cruz também? Via Cruz também. Foi nós começamos. Via Cruz esses 25 anos. É, 25 anos. Aí eu comecei. Era o Farid que coordenava. Que hoje é o secretário de Nimeiro. É o secretário de Nimeiro. Ele é o secretário lá. Foi o secretário de 4º de mandato. Ele veio trabalhar aqui. Era o Jerônimo, que era o diretor. A gente contratava só para o período. Dois meses para ele fazer ali. Ganhava na época cinco mil reais. Coisa assim. Coisa de todo o período. E nossa adetinha fazia o... Fazia a questão dos... As roupas. O crescimento dos da artista. Era tudo amador. Tudo amador. E fazia o Santo Senhor Branco. E era um sucesso em público. O alto também da paixão que fazia para vir das igrejas, para divulgar. Era isso. Nós começamos tudo isso. Então, a parte da cultura tinha... Verso vivo. Então, verso essencial. Teatro. 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 Não sei se vai participar do festival aqui em Santa Bárbara. Entendeu? Canção da Terra. Santa Bárbara. Fazíamos isso. É trabalho ideal. Nós chegamos a fazer no ano. Acho que no livro da cultura tem. A Santa Bárbara não tinha teatro. Tinha o teatro legal, bonito, que sempre foi. Mas não tinha público do teatro. Eu lembro. Logo eu entrei no governo Mário. Aí foi no governo Mário. 2013. Eu fui na Secretaria de Cultura. E o Chico era deputado estadual. E eu pedi uma audiência para o Chico agendar. E agendamos com o André Sturbo. Não com o secretário. O André era o diretor de cultura. O Cebola era auxiliar dele. E eu pedi. E o Chico marcou e eu fui. Qual que era o objetivo? Trazer a virada cultural de Santa Bárbara. E já estava a programação do Estado feita. E aí o André Sturbo que era. Ele chegou para mim e falou assim. Primeiro ele falou assim. Estava o Chico João, deputado. O Chico, ah, está no novo secretário. Vamos com isso. Porque é esse que coordena, que faz. Vai com esse. Ele falou assim. Mas como você quer levar a virada cultural para Santa Bárbara? Eu fiz um evento em dezembro. Que a administração ainda saindo. Tinha cinco pessoas no teatro. Como eu vou levar uma virada cultural para uma estrutura? Então eu falei. Pô, acredita em mim. Estão entrando agora. Estão fazendo uma mudança. Estão fazendo público teatro. Tenha certeza que nós vamos ser parceiros. Vamos ser juntos. Ah, vou ver. Mas é fechado toda a cidade. Mas pense. Insistimos. E ele acreditou na gente, o André. E Santa Bárbara ganhou naquele ano uma virada cultural. Foi um sucesso. Foi uma virada maior público no Estado. Fizemos 24 horas. São Vicente foi parceiro. Abriu o mercado 24 horas. Um fila no mercado de madrugada. Fez bolo da virada. O Maracé é 2009. Em 2013 já era o Dennis, né? Então é. 2009 foi isso. Nova. Trouxemos uma virada para cá. Então a virada também foi na que trouxemos para Santa Bárbara. Aí na outra, com o sucesso que foi, o André, até o ano seguinte, ele veio aqui escondido. Se tinha virado. Ele virou amigo. Daí eu virei. Eu fui indicado membro da Conferência Nacional, representando o Estado de São Paulo. Eu fui escolhido pelo Estado de São Paulo para ser o corredor de cultura. É nosso aqui de Santa Bárbara. Tem um corredor entre as cidades da região. E tinha um grande problema. Nós tínhamos, você tem escolinha de teatro, grupo de teatro, mas a gente tinha a ONI, por exemplo. Então, com o corredor intermurcipal, foi o Benê Silva, que trabalhava com a gente entre o teatro, a ideia. Fizemos, reunimos sete cidades. Americana, Santa Bárbara, Piracicaba, Limeira, Rio Claro e Araras. São as cidades que têm uma estrutura como a gente. Nossa, teatro. E fizemos reunião entre eles. Lançamos o corredor de cultura e cada cidade fazia seus eventos. Levava Santa Bárbara, levava Piracicaba. Santa Bárbara pagava apenas o transporte. E a cidade que recebia, fazia o evento de graça, pagava apenas o lanche. A despesa era o lanche e a estrutura que eles já tinham. Muito fácil. Então, era uma troca que fazia-se tudo isso. Aí veio a amostra da maioridade, fizemos a amostra de exposições, de artes prásticas, de teatro, de canto coral. Porque eles reclamavam disso, que não tinha de banda. Tudo entre nós. Isso virou um exemplo do Estado. Tudo queria copiar, queria fazer. Então, Santa Bárbara é referência na época de cultura. Sempre foi isso. Mas com produção. Entendeu? Que era uma equipe, não é o Paulo. O Paulo era, eu falei do Farinho, falei do Benê, falei da Graça. Era uma estrutura muito grande que tinha o Ricardo, o Júnior Guarda. Era uma equipe legal. Jovens que tinham uma vontade tremenda. Tinha o apoio da rádio. Que ficou na história. De tudo isso que as coisas passaram, e com certeza o passado faz com que a gente, no presente, se baseie para melhorar o futuro. E com certeza você passou por muitas alterações na comunicação. Sabe uma coisa que eu tenho orgulho, Santa? Só cortando um pouco. Talvez eu participei da última obra pública feita pelos funcionários públicos. O Léo Salum. Aquela biblioteca do Salum, nós... Eu virei secretário de planejamento, mas eu virei do Adilson também. Isso foi na década de 90. É, 97, 2000, Adilson. Aí nós fizemos toda a obra inteirinha. O projeto é do Mandovani, da Maria Luísa, que hoje é engenheira fora, na época era técnica ali. Ela acompanhava o planejamento, o Mandovani que trabalhava na Secretaria de Obras, que ela fazia. O Júnior ajudava no DAE, que o DAE ele era... Ajudava sem material, né? Fizemos fonte, fizemos aquela biblioteca aquele tamanho, do centro cultural. E aí... O Conhão fez o projeto do professor Léo Salum. E como que era? O funcionário que fez, foi uma obra da prefeitura, que os funcionários públicos fizeram. Não tem custo. E por que foi o Mandovani? Não tem custo na obra. Sim. Era feita, em vez de você empreitar, você faz. Empreitar, você faz. De um tempo. Léo Salum, por que o... O professor Léo Salum foi um grande professor, dentista, que trabalhou na prefeitura. Um dos caras, talvez, dos caras mais inteligentes que passou por Santa Vágua. Você conheceu o pessoal em si? Trabalhou com a gente na prefeitura. Aí teve um câncer, trabalhava ali, trabalhou na rádio, trabalhou com a Zezé na área de administração, na Secretaria de Administração. E ele que ganhou, o João Margato, o pai do Sérgio Bala, ganhou o Clube dos 15, lembra o Clube dos 15 do Silvio Santos? Não lembro. Você não lembra? É, mas o Sérgio ganhou o cara. Olha, na época eu ganhava o Léo Salum, que foi representando o seu João Margato. Ganhou o prêmio. Caramba! Pela inteligência, que era um dos mais cultos que tinha em Santa Vágua. Era irmão do Jorge, que era o diretor do Emílio Romi. E daí ele trabalhou na prefeitura, tinha uma vida na cidade. E aí o Tonhão, que era vereador, ele tinha acabado de falecer, deu uma homenagem, que eu acho justíssima, que é um cara da área de feito, que ele fez com Santa Vágua, e virou o Léo Salum, a biblioteca e o centro cultural. Então é um espaço que foi feito. Qual a outra biblioteca que Santa Vágua fez, perigo? Nós já estivemos ocupando, né? Você entendeu o que eu estou falando? E aí foi hoje, hoje lá está, e um container, né? E é um container que tirou da área central, que já tinha. Se ele vier um prial, tinha um projeto da Vera Casarini, na biblioteca central, para fazer um abraço a ela, aquela do fundo, que ela tinha uma estrutura. Sim, que era a área infantil ali. Que era a área infantil, que ia fazer uma reforma. Tem um projeto, a Vera Casarini, que é arquiteta, tinha feito uma proposta para fazer. Mas daí, muda a questão, aquelas coisas, ninguém na sequência. A turma quer cada um sua marca. Paulo, quanta coisa nós teríamos para falar, conversar. Foi nosso tempo aqui no programa. Acredito que a contribuição na área cultural, na área da comunicação, vai ficar para sempre. Inclusive, agradeço a oportunidade de terminar esse espaço para a gente fazer esse programa. Mas, de tudo que você viveu, dá para perceber que é bem resolvido com o passado. As coisas que foram feitas foi no seu tempo, na oportunidade que teve. Não, mas é equipe, né? Ninguém vai estar sozinho. Exatamente. Mas, hoje, com essa experiência e com toda certeza a questão do professor e do profissional, qual o recado que você tem para quem quer entrar nessa área de comunicação, na área política? Até porque você teve uma atuação muito forte. Sim, eu pressionei 21 anos política, fazendo campanha eleitoral todo ano, fazendo pesquisa, fazendo isso. porque é uma disciplina claretiana de propaganda política. Aí, eu trouxe, quando eu virei coordenador, agora é 11 anos, nós fizemos essa disciplina também. Nós fazemos um trabalho interespinário, que os alunos faziam campanha todo ano. O que era isso? Ele tinha que buscar, mas fazia divisão dos alunos em agências. Cada um fazia, escolhia, eu fazia divisão partidária ali para ter o número de agências, para atender o número de agências. Eles escolhiam política local e tinham que fazer planejamento, pesquisa, todo em uma campanha. Tinha que aprender, porque hoje o marco de política é uma profissão. Tem muita gente ganhando, vivendo disso. Os alunos tinham que aprender a fazer isso. Nada ao lado biológico, aí ao lado trabalho. Profissional. Profissional. E fizemos isso. Aí virou congresso, ganhou o dingo nacional. Nós fizemos uma eleição de aluno, como é o Alex de Cordeiro. Ele ganhou o dingo profissional em Curitiba, que aprendeu na faculdade, em aula, virou... Hoje ele é profissional de dingo disso. É músico, profissional, foi secretário de comunicação de Cordeiro. E ganhou o dingo nacional. Ganhou, na época, R$ 5 mil de prêmio. Entendeu? Isso é aluno. Isso, Eliel, você já foi professor também, Eliel. Ele é. A maior, para um professor, a maior satisfação é você, na hora que você vê a transformação daquele aluno. Você pega ele, no primeiro ano, uma pedra bem bruta e depois sai lapidado. A transformação em quatro anos, não há dinheiro que pague. Você fala, ser professor hoje é vocação. É visível. É visível. E isso não há dinheiro que pague, que você vê essa transformação. Você abre portas para... E eu fui muito disso. Eu sou muito disso. Gostar de trabalhar com jovens para dar oportunidade. Sim. Para a turma, voa. Sim. Voa. E a Rádio Brasil faz isso. Eu estava falando hoje. O Matheus Pérez. O Matheus Pérez é o chefe da comunicação da Assembleia Legislativa. O primeiro emprego dele como jornalista foi a Rádio Brasil. Legal. Trabalhou aqui. O Leandro Bolli, narrador. Era aluno meu no Insta em Faculdade de Jornalismo. Insta. Ele era. Quem quiser ter a oportunidade de querer trazer... Pô, leva lá uma chance para mim. Trabalhava no Chaveiro Expresso em Piracicaba. Já era em Piracicaba. É. Aí eu trouxe ele como estagiário. Ele tinha perdido o emprego lá. Ele deu uma fitinha. Aquelas fitinhas mini cassete. Ah, não vai virar nada. Não, ligou a do esporte. Vamos dar a chance. Primeira narração foi aqui. Começou aqui. Hoje trabalha na Paramon. No Bandeirantes. Paramon. Trabalhou na capital. Na 105 por muito tempo. Foi o top narrador que é. Começou aqui. Como estagiário. Fazendo jogos regionais. São Carlos. Jornalismo. Isso é legal. Com certeza. Então, é legal você ver. Dá chance. Eu sou muito vício. Dá chance. E agora? Você não pode segurar. Tem que deixar ele. Ah, mora. Com certeza. Dá a oportunidade, mas não se sentindo. Professor, nosso amigo Paulo Delbu, deixe um recado para os barbarenses sobre nossa cidade. Eu sou barbarenses. Gosto muito da cidade. Eu acho que, ainda mais de 100 anos, 100 anos, eu acho que a população precisa pensar um pouco mais no próximo. Precisa pensar um pouco mais, não pensar em si. Pensar no coletivo. Você não trabalha uma cidade que está muito judiada nas coisas para atender o povo. O povo está muito judiado. Ah, tem gente que não usa o serviço público. Ah, Santa Bárbara está bonita. Mas vá ver a periferia. Vá ver o entorno disso. Vá ver as finanças da prefeitura. Vá ver o que era e o que é hoje em termos de qualidade de uma saúde. Uma qualidade da educação. Uma qualidade do serviço social. Entendeu? Santa Bárbara perdeu muito em qualidade. Porque Santa Bárbara hoje é especialista em maquiagem. Então, o povo precisa enxergar um. Pensar no próximo. Sabe? Esse lado humano. Esse lado social. Não estou fazendo política apartada. Estou falando em pensar no próximo. Perfeito. Porque não adianta a gente falar. Vai na igreja. Fala do social. Fala. Nós temos que praticar. Santa Bárbara tem muito marketing e ação muito pouco. Então, pensa nisso. Muito bom. Paulo, muito obrigado por ter aceitado. Valeu, Ian. E você curta, compartilhe, comente. Deixe aqui quem você gostaria que nós se entrevistassem com personagens na Câmara Mundial. Até o próximo. Valeu. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti